O pega de classificação começa logo com o grupo A. Olha a Bélgica, vem cruzamento, passou pelo goleiro. A bola chega do lado esquerdo, cruzamento pra área. O toque pro Wilmot! Goool! Na Bélgica! O Macílio vai falar disso já, porque vem cobrança da falta pra Tunísia, a chance de empate. Goool! Goool!